Você já ouviu falar no cultivo consorciado? Essa forma de cultivo amplia as possibilidades de utilização da terra, realizando uma integração entre a agricultura e a pecuária e otimizando os espaços rurais. Os benefícios dessa integração, quando feita de forma correta, podem ser vários, mas um dos que mais se destaca é a recuperação de pastagens degradadas, possibilitando incrementos na suinocultura, avicultura, suplementação e confinamento de bovinos de corte. Já é possível encontrar casos de sucesso como na integração lavoura, pecuária e floresta. Em parceria com a Embrapa Meio Norte, a Fazenda Santa Luzia, localizada em Raimundo das Mangabeiras, adotou o sistema há alguns anos. A fazenda que planta milho e soja aumentou o percentual de matéria orgânica do solo e sua produtividade em ao menos 50%. O passo a passo aplicado neste caso de sucesso foi realizar o rodízio de diferentes culturas, intercalando os espaços de pastagem do gado com capim braquiária, que formam a palhada e protege o solo da ação degenerativa. De acordo com informações da Embrapa, quando o produtor colhe o milho, a braquiária já está grande o suficiente para alimentar o gado. Neste momento, eles trazem o gado para se alimentar. Quer saber mais sobre cultivo consorciado e descobrir como otimizar seus resultados? Fique de olho em nossos conteúdos! Fique de olho em nossos conteúdos!